É a Seressa do Estilizado No canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim O toca no teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim O toca no teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim É a Seressa do Estilizado Pra comer água, papá Como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim No canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim O toca no teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim O toca no teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim É pra também nos corações apaixonado Por amor Eu faço mil loucuras se você quiser Me ensino de bandeja pra você mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor Entrega a minha vida toda em suas mãos Abro todas as portas do meu coração Enfrento o vento, avalto ou por qualquer parada Eu ponho a mão no fogo por essa paixão Pois sei que você me tem no coração Eu vejo em teus olhos ao tocar meu corpo Amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpinha Estou de corpinha Estou de corpinha Me entregue em suas mãos Quero dizer E ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor É tanto amor Não esqueça até de mim É a cereja do estilizado Pra você comer água na sua casa No boteco do seu Zé e da Dona Maria Por amor Eu faço mil loucuras Se você quiser Esivo de bandeja pra você mulher Só pra te ver feliz Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor Entrego a minha vida toda em tuas mãos Abro todas as portas do meu coração Enfrento o vento, avalto ou por qualquer parada Oh, 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 oh Eu ponho a mão no fogo por essa paixão Pois sei que você me tem no coração Eu vejo em teus olhos ao tocar meu corpo Oh, 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 oh Amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de copiar Estou de copiar Me entregue suas mãos Quero dizer Que ninguém do mundo vai te amar assim É tanto amor Não esqueça até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Eu amo você Eu amo você Estou de copiar Me entregue suas mãos Quero dizer Que ninguém do mundo vai te amar assim É tanto amor Não esqueça até de mim Que ninguém do mundo vai te amar assim Que ninguém do mundo vai te amar assim Olha só você Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Que pena Você não quis ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Que pena Hoje é você que tá sofrendo amor Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena, que pena amor Que pena, que pena amor É a seresta do estilizado fazendo a diferença Hoje é você que tá sofrendo, amor Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão Verdade demais Que pena, que pena amor 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 O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu mandei errado Eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende A vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde? Pra onde quer que eu olhe eu lembro de você Não sei se eu fico aqui ou mudo de cidade Sinceramente amor não sei o que fazer Eu andei errado, eu pisei na bola Achei que era melhor cantar outra canção Mas a gente aprende A vida é uma escola Eu troco a liberdade pelo teu perdão Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Oh, paixão! Será que eu tô estilizado? Tá com meia água, Edil? Tá com meia água Você é tudo o que eu queria Alô, meu parceiro! Regis, paridão! Pereira, paridão! Os pragmáticos! Aumenta o volume! Aumenta o volume! Bota no 30, vai! Tenho um coração Dividido entre a esperança e a razão Tenho um coração Bem melhor que não tiveras Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da tesoura Quem dera ser um peixe Para em teu lípido aquário mergulhar Fazer borbulha de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar, decorar sua cintura Fazer silhueta de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti É a cereça do estilizado Vai comer água, meu filho Você é pra beber? Ai, bebe, menino Canta, coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha, coração Não te encha de amargura Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da tesoura Quem dera ser um peixe Para em teu lípido aquário mergulhar Fazer borbulha de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar, decorar sua cintura Fazer silhueta de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite para unirmos até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre dentro de ti Quem dera ser um peixe Para teu lípido aquário mergulhar Fazer borbulha de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar, decorar sua cintura Fazer silhueta de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Mara sempre dentro de ti Mara sempre dentro de ti Ontem te encontrei Você estava tão bonita E mais parecia até que nada aconteceu De jeito de quem tá feliz E quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Que não tá nem aí pra mim Mas você não me engana Eu sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você Não é loucura não ouvir o coração Nesse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Me fazia falta Escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro Em seu pensamento Mas meu coração Deitiu pra te dizer Estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minha fantasia Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Nos dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor E as noites me trazem A dor desse amor Sereste no estilizado Relembrando o seu sucesso Paredão do sonho Aumenta o volume Todo aquele sonho Todo aquele sonho Que sonhei O mundo te amou Tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim E só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho 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 Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou E todo aquele sonho Que sonhei O mundo te amou O mundo te amou Tão bonito Ah, eu não pensei Tudo fosse acabar assim E só agora eu acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou E acabei como eu estou Sozinho 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 Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho Eu vou seguir o meu caminho O sonho O sonho acabou O sonho acabou Eu vou seguir o meu caminho Quando você disse nunca mais Não ligue mais Melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E me disse decidida, saia da minha vida E aquilo era loucura, era absurdo E mais uma vez você ligou, dias depois me procurou Com uma voz suave, quase que formal E disse que não era bem assim, não necessariamente o fim De uma coisa tão bonita e casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar O teu silêncio preso na minha garganta E o medo da verdade Eu sei que eu, ah eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos fugindo Me ouvindo a voz Desse desconhecido O amor O amor O amor O amor Essa voz que chega devagar Pra perturbar, pra enlouquecer Dizendo pra eu pular De olhos fechados Essa voz que chega a depochar Do meu pavor Mas ao pular Eu me vejo ganhar Eu me vejo ganhar asas e voar E de repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Minha amiga Minha namorada Minha namorada Quando é que eu posso te encontrar Ei Eu sei Que eu Ah, eu queria estar contigo Mas sei Que não Sei que não Sei que não é permitido Talvez Se nós Se nós Se nós tivéssemos fugindo Eu vivo a voz Desse desconhecido E eu sei Que eu Ah, eu queria estar contigo Mas sei Que não Sei que não Sei que não É permitido Talvez Se nós Se nós Se nós tivéssemos fugindo E ouvir Tua voz Nesse desconhecido O amor O amor O amor O amor O amor O amor Me Me chama Me conta Me diz Como vai Sua vida Mas diz a verdade Com jeito Pra não Machucar Me engana Que sente saudade Que ainda Não me esqueceu E seu amor E seu amor Ainda sou eu Confessa que eu tinha razão E você estava errada Desfarça Desfarça E diz Que esse outro Te faz mais feliz Me engana Me esconde A verdade Sonhar É melhor Que sofrer Mente pra mim Me ajuda a viver Joga pra cima Assim vem Deixa eu pensar Que é tudo Fantasia Que eu te vejo Todo dia E eu nunca Te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais Que antes Pelo menos Um instante Quero ter você Você aqui Confessa que eu tinha razão E você estava errada Desfarça Não diz Que esse outro Te faz mais feliz Me engana Me esconde A verdade Sonhar É melhor Que sofrer Mente pra mim Me ajuda A viver Deixa eu pensar Que é tudo Fantasia Eu te tenho Todo dia Que eu nunca Te perdi Nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais Que antes Pelo menos Um instante Quero ter você aqui Quero ter você aqui Doce não Uma uva